Ok, Pedro querido! Boa noite, saudade de você! Muito bem, a gente está aqui hoje, vamos estar conversando com mais dois colegas maravilhosos, o Piscis, a Paula e o Thiago, a Paula já está aí. A gente vai conversar hoje sobre... O que está Sandra, querida? Ah, Sandra, né? Vamos lá de Libras, né? N, D, R, A, é minha amiga da igreja. Qual é que é? Quadrangular. Olá, Thiago também. Tudo bom, Pedro? Tudo maravilhoso? A gente vai estar conversando hoje aqui um pouquinho sobre o lugar seguro, que é a escola, ou a gente vai fazer em forma de pergunta, né? A escola é um lugar seguro? O que está acontecendo? Agora, eu quero convidar os meus amigos para estarem aqui comigo. Preciso que você, Paula, peça para vir participar, que aí eu consigo te receber. Vamos ver quem está entrando. Olá, Thiago, Titi. Muito bem-vindo, que prazer. Vamos lá, né? Agora, Paula, você passa a solicitação para eu te aceitar aqui na nossa live de três. Thiago, como que você está? Eu estou tranquilo. Tranquilo, Thiago? Conta para mim como que você está recebendo a minha interlocução, Thiago, a minha interlocução. Se está tendo interferência. Não, a voz está bem boa. Opa, muito bem. Maravilhoso. Esse equipamento tira um pouco a estética, mas ele ajuda muito no abafamento dos sons estéticos. Paula, querida... Cadê a Paula? Paula, deixa eu ouvir a Paula. Eu disse que ela faça a solicitação para entrar com a gente. Pessoal que já entrou com a gente aí, maravilhoso. Saudade de estar em live com todos vocês. A gente vai falar hoje, assim, um pouco, quem viu lá o encarte, né? A escola, um lugar seguro. A escola, um lugar seguro. Paula, isso foi dificuldade. Paula, é fácil. Eu consegui. A Marcela, maravilhosa. Beijo, Marcela, linda. Entrou aqui para estar com a gente. Vai ser muito legal. Participação de todo mundo. A Rosane. Isso. O Fábio Souza. O Fábio Souza é meu amigo. É o Fábio. Tem a Alessandra, que eu conheço também. Pedro, você ainda está na Argentina, Pedro? Conta para a gente aqui, enquanto a Paulinha vai se organizando. A Paula, sim. Quando eu clico aqui para convidá-la, não tem opção, porque eu já convidei o Tiago, entendeu? Então, é interessante. Eu tenho a opção de convidar outras pessoas aqui, e a Paula está aparecendo sem opção. Será por quê, meus amigos? Será que ela é sua amiga? Ela não está te seguindo. Será que é isso? Espera. Será? Será? Gente. Espera que eu vou abrir aqui no computador. Ela está no computador. Não. Eu estou no celular. Paula, se você estiver no computador, a gente não consegue abrir live, porque a live, ela só pode, no Instagram, só pode ser transmitida pelo aparelho celular, tá? Agora, quando a gente está no YouTube, né? Tem um aplicativozinho, que a gente consegue abrir por ele. É. Vamos lá. É difícil, vida. Espera aí. Espera aí que eu tenho... Como eu não sou o costume de usar o Instagram no... 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 chama, né? Não, tem que estar pelo celular mesmo, ô, Rose. É isso, né? A questão é essa, né? É, não. Ó o Douglas. Ô, Douglas. Beleza, mãe? É, não é assim, minha amiga, assim, eu até... Eu até Marquei ela Na postagem, nos stories Não, mas ela tá no computador Não ajuda, tem que ser no celular mesmo Opa A Paula chegou, chegou, chegou Chegou Oba, agora vai ser Agora vai dar Ok Ok Vamos ver se vai Então, oba Isso, Raiane Raiane Seabra também tá entrando aí pra gente Obrigada, querida A gente tá aqui nesse perfil da Rosiane Martins Mais o psicólogo Tiago Mais a psicóloga Paula A gente vai conversar um pouco Sobre a temática A escola é um lugar seguro Né Entrou maravilhosa, dona Paula Dona Paula parece que Tá congelando um pouquinho Aí não sei se é na internet Se é a internet da Paula Eu tô congelando Pode ser a sua Agora 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 Tiago Como é que tá pra você? Aí Tô me congelando meio lindo Deixa eu desligar Isso Eu só preciso Peraí Peraí Eu vou desligar o meu computador Que aí melhora É só fechar Fechar ele Sim, sim Já foi Aí Aí Eu tô mandando um aviãozinho aqui Se chegar pra você também Aí você não liga não Porque vai nos contatos Que eu mais uso Tá Gente, gente Então Nós estamos aqui Com essa oportunidade Maravilhosa Que a internet Proporciona pra gente Mas a mesma internet Também Dá bastante doida de cabeça Né Quando por exemplo A tecnologia não ajuda E é um dos casos Agora Mas tá dando tudo certo Vamos nos apresentar A Dio Entrou aí agora Minha linda Lá da clínica Nossa linda Maravilhosa Vamos nos apresentar Então Vou pedir pra Paula Se apresentar Né Paula Falar assim De onde você tá falando Né Porque a gente tá pegando Pessoas do Brasil De vários lugares Como que você tá Entrando pra gente Por que que você tá aqui na live Né Eu te convidei O que que a gente pensou Sobre o seu papel Aqui na live Como que você poderia contribuir Vamos posturando assim Vamos Vamos Tão me ouvindo direitinho Então Tá me ouvindo Ou tenta gravar Agora tá top Agora tá top Ah então É Eu atualmente moro No Rio Grande do Sul Né Sou psicóloga clínica Aqui É Tenho Sou mãe de duas meninas É Uma de quatro anos E outra de seis Né E atualmente Me divido Né Entre a clínica E nessa Maravilhosa A E Atividade De ser mãe Né Então a gente tem conversado Atualmente Né Sobre essas dificuldades Que a gente tem encontrado Né Na escola Né Diante de Todos esses acontecimentos Então a gente Resolveu Conversar um pouquinho Sobre isso Legal Agradeço demais A sua A sua Força Tarefa Né Pra estar aqui com a gente Também Também já tô Assim Naquela De que de vez em quando Vai aparecer uma piquitita aí Pra poder alegrar Nossas vidas Isso aí Amo muito Amo muito Os pequenos E o Thiago Nosso mestre Thiago Tite Nosso mestre Nosso mentor Thiago Vou te pedir também De se apresentar Então Eu sou psicólogo E Eu não sei se Eu sou teu mentor Fiquei impactado Com essa ideia Caralho Não Você não impactou Nessa ideia Eu tô te chamando Mas A ideia É que eu tô Entrando nesse lugar Com pra Que é um lugar Que eu em geral Ocupo né Mas eu atendo Clinicamente É De produzir Uma reflexão Crítica né Sobre esse lugar Mais geral Acho que O lugar Não tanto Desse lugar Da clínica De alguém que atende Mas de uma De um raciocínio Que a clínica faz Que a psicologia faz Sobre esse lugar Que é a escola Que que são os pais Enfim Esse Esse lugar Acho muito Muito interessante Eu gosto de fazer isso Mas de qualquer maneira É porque também A minha O meu foco Na clínica Não tem sido Nem criança Nem adolescente Mas Que reflete Sobre o lugar Da sociedade Da escola Na sociedade Profissionais Nesse lugar Enfim Acho que tem Um campo Pra se pensar Nisso Muito bem E você fala De que lugar Ah Como psicólogo Sei lá Mano Como Você fala De que lugar Enquanto Brasil De que lugar Enquanto Brasil Eu sou de São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo capital Né Tiago Yes Da cidade de São Paulo O Paulo Você não se compactua Atrás da ovelha não Por que será que Dar o título De mentor Pro Tiago É uma coisa Que ele não compactua Hein Eu acho Sim Que é nosso mentor Com certeza É Porque Eu vou me apresentar Aqui Agora já estou Querendo pensar Se eu vou Se eu vou Problematizar Esse título Né Porque eu tenho Me intitulado Como mentor Aparental Né Que é a minha Especialidade Por trabalho Por tempo De trabalho Por clínica Né Estou Orientando Famílias Orientando Pais Acolhendo Angústias Propondo A participação Da família Toda Na educação Dos filhos E eu sou Psicóloga Clínica Com especialização No atendimento De crianças E adolescentes E desde 2020 De forma Mais acentuada No Na plataforma Online Né Gente Tem sido Uma experiência Incrível Eu falo De Minas Gerais E a gente Está aqui Hoje Quero dar Boa noite Para o Evelyn 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 Caetano Vocês também Conseguem ver A Não Consigo A Evelyn A Vi A Ingrid A Ingrid A Ingrid A Ingrid A Ingrid A nossa equipe Na turma Do Brain Spot Essa live Vai ficar Gravada E a gente Está aí Com a intenção De conseguir Colocar ela Depois Lá no canal Do Daniel Da Barra No YouTube Gravada Então se der tudo certo A gente já vai deixando aqui Algumas falas No sentido de Aquilo que ficar Faltando Aquilo que a gente Deixar por exemplo Mal Ficou dúbio Ficou confuso Não ficou claro A gente quer muito Retomar depois E costurar Com todo mundo Porque eu penso Que vamos Dar assim A oportunidade Para quem está Nos assistindo A trazer também As questões Porque pode ser Que venha Questões maiores De mais urgência E daí a gente Não preparou O script E aí vai falar O que? A gente vai conversar Junto Enquanto psicólogo De criança Enquanto mãe Que a Paula Está aqui hoje Com essas Piquititas Na vida dela O Tiago Desse lugar É Num atravessamento Mais teórico De um pressuposto Do saber No sentido filosófico Ético Para a gente Poder conversar Desse lugar Da escola Então Vamos lá Tiago Vamos começar Com você A escola É um lugar seguro A escola Como lugar seguro Como que está isso Hoje Como que você pode Assim Contribuir Para a gente Começar A pensar Sobre Essa questão Do que está acontecendo Na escola Nos dias atuais Gente, o Robson Entrou também Robson Boa noite Bom Eu fiquei pensando Eu fui estudar Um pouco Sobre isso Fui ver algumas lives E tal Eu até já tinha Dito isso Quanto que A escola Ao longo do tempo Ela Quando você vai estudar Psicologia escolar O lugar da escola É o lugar Do Do conflito E é do conflito Do seu tempo Né Então Ela Ela Nela Se encena Os conflitos Do seu tempo Do tempo Que está Que estão Acontecendo Então Acho Que as soluções Que foram Adequadas Para o passado Muitas delas Talvez Não sejam Mais adequadas Então Acho Que vale A pena A gente Toda a Reflexão Desse lugar Da escola E das Pessoas Que estão Nesse lugar Tem Professores Tem Pais Tem as Crianças Os Adolescentes Alunos Tem os Profissionais De saúde Que estão Associados Que são os Profissionais Da escola Que tanto As pessoas Que estão Na escola Nessa Comunidade E acho Que tem Um problema Que eu Que eu fui Também Observar E também Estudar um Pouquinho Olhar um Pouco Essa expressão Que é o lugar Da violência Na escola Mas tem Uma violência Que é muito Específica Que é uma violência Desse lugar De Atentado Chega lá Mata Todo mundo Ou mata Um conjunto De pessoas E é De um lugar Que as pessoas Não parece Que entendem Mas estão Tentando entender De onde Vem isso Tiago Eu achei Interessante Essa fala Sua Sobre O lugar Do conflito E eu pensei Pode ser O conflito De interesses Esse conflito É conflito De interesses O aluno Que está na escola Ele tem um interesse O professor Que está na escola Tem um interesse Os pais Que procuram A escola Para os seus filhos Têm um interesse Então a gente Está no lugar De conflito De interesses Mas eu acho Que talvez A ideia De conflito De objetivos Mas eu não sei Se a ideia De conflito Ela é boa Porque são objetivos Diferentes Eles não precisam Necessariamente Conflitar Eles podem conviver Apesar da diferença Não precisa Eu acho que é Lugar de disputa Que é melhor Do que de conflito Vamos dizer assim Mas às vezes É diferente De fato A gente É Mas talvez Estamos experimentando Conflito E eu acho Importante isso Pensar que talvez A gente está No momento Do conflito E aí eu estava Vendo uma live De um De um Cara que discute Quadrinhos E ele diz Que vai Ele produz Reflexões muito Ele fez uma pergunta Que eu achei Muito provocativa Ele diz assim A gente tem que combater Alguma subjetividade Ele fala assim Temos que combater A juventude Ou essa ideia De juventude Que existe Aí ele diz assim Nós temos que combater Os nerds E aí Se a gente for pensar Em um dos aspectos Dessa violência Que são homens E meninos Que fazem isso A gente tem que combater As masculinidades Ou a masculinidade Na subjetividade Que é construída Atualmente Que é um aspecto Que tem sido Muito colocado E que parece Que é pouco Discutido De fato Com 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 Tranquilidade Mas com Intencionalidade Vamos dizer assim Olha Tiago Você Me deixa Mais Mais curiosa E mais Atiçada A pensar Nos desdobramentos Das suas falas Não fala Esse gosto Tem umas falas Assim Profundas Gente Como que eu nunca Tinha pensado nisso Então até hoje Em termos de Ameaça na escola Até hoje Em termos de Atentados na escola Só o gênero masculino Praticou É Eu não vi meninas Fazendo isso não Eu posso estar equivocado Mas eu não vi meninas Fazendo isso não A Paula que tá Não é Paula Acho que não é Eu Pelo que eu já vi Também Pelo que eu já Atendi Eu também Não Não ouvi Não Tá Eu vejo As meninas Falando mais Sobre Sobre Bullion Vejo mais As meninas Procurarem mais Atendimento Psicológico Vejo Se automutilando Do que Do que Fazendo essa questão De Né Essa violência Essa violência Né É De externalizar Ou É uma violência Interpessoal Né De fazer a violência Ao outro O que a gente Tá chamando De violência Que a gente pode Pegar um pouquinho Atrás E dizer Que não é A violência A violência É o resultado Que a gente Nomeia Né Mas essa Resposta De não Ajuste Essa Resposta De não Adaptação Essa Resposta De protesto Né A gente Começa A dar Vaca Nomear Isso Com nomes Que são mais Do sofrimento Psíquico Do sofrimento Psicológico Eu gostei Da fala Do Tim Quando ele Traz A questão Do lugar Da disputa E Esse lugar Da disputa Penso Eu Que ele Ele vem Mais Nessa Masculinidade Né Olha aí O que o Robson Traz Ó A pesquisa Nos Estados Unidos 96% Dos ataques São por meninos Né São praticados Por meninos Lá se fala Né Se fala Nos Estados Unidos Né Das escolas Porque na escola É o único lugar Que se chama Terra sem lei Né Então Talvez por isso Que lá Sejam também Mais Frequentes Os ataques Em escolas Aí a minha mente Fértil Tá me lembrando Que agora A gente tem Escutado Muito Essa expressão Você tá achando Que internet É terra Sem lei Talvez Seja por isso Que a gente Veja tanta Manifestação De disputa De conflitos No ambiente Escolar Porque tem O entendimento Então Que é equivocado Já garanto A vocês Existem os parâmetros Que regem Toda a parte Política A parte Pedagógica Né No ano Escolar Até porque Era a contribuição Do Tiago Também Paula Pra falar Pra gente Sobre isso Como que é A questão Como que está O ambiente Cadê minha cola O ambiente Que eu acho Que a Paula Trouxe Obrigado Pedro O Pedro Foi meu aluno Tiago É ótimo Professor Eu também acho É Então Pensar assim Eu acho que A Paula Falou de terra Sem lei A gente Você tá contando Que talvez A internet A internet Hoje Tem uma parte Pegando a ideia Do iceberg Tem uma parte Que é Que é Regulada Agora tem uma Grande parte Que é uma parte Meio do O fundo do iceberg Que é a parte Coberta e submersa Que não tá regulada Então a gente Vai vendo Desses debates Que estão rolando Na mídia Na internet É assim Então a ideia De misoginia É muito importante Aí eu fui Vai ver Lá ver a definição De misoginia Que a palavra Significa Ódio às mulheres E a definição Prática Pra isso Que dialoga Com a nossa Realidade É um pouco assim Sentidos De desprezo Preconceito Repulsa Aversão Às mulheres E ao Que se remete Ao feminino Veja Olha que interessante Pensar Que esses caras Eles estão Eles estão Se constituindo Dentro de um lugar Em que não há Diálogo E não há Possibilidade De interlocução Com outras figuras Ou com o feminino Com o feminino Do outro E o seu próprio Feminino Isso A gente até Precisa Não vai dar Para explanar Aqui Mas pessoal O conceito De feminino E o conceito De masculino Para o desenvolvimento Humano Ele não está Limitado Preso A um aspecto Biológico A uma Nomenclatura Nós temos Desenvolvimentos E nós E aí não estou Falando de gênero Não é uma discussão Em cima de sexualidade É de existência mesmo São características Na gente Que a gente tem Às vezes Uma mulher Ela tem Um desenvolvimento Maior Dos aspectos Masculino Dela Da forma de pensar De agir No meio E às vezes Homens Eles experimentam E desenvolvem Mais aspectos Seus Do feminino Não estou Habilitada Para falar Abertamente Sobre isso Eu até teria Que dedruçar Para estudar Mas se alguém Estiver com a gente Agora E quiser colocar Algum comentário Que tenha Basado Para pesquisa Ou para o estudo A gente fica Super grato Assim Da participação Mas só Para ressaltar Essa Relevância A respeito Quando a gente Nomeia A misoginia Por exemplo Ela é muito Específica Do homem Do ser homem Da realidade Masculina Na sociedade Em depreciação A mulher A existência Da mulher Do ser Da mulher Na sociedade Ponto Agora Quando a gente Olha Para a realidade Do comportamento Que se manifesta Na internet Hoje Vamos então Levar para o ambiente Da escola Qual que é o grande A grande dor Que eu estou acolhendo Paula Tiago Na clínica Para esse momento Com esse momento Há uma sensação De insegurança Dos professores Que mandam comentários Para mim Às vezes Mota mensagem Direto Faz alguma coisa Para a gente Traz alguma Organização Para a gente Porque a gente Não está sabendo Como lidar Com isso E aí A criança Está em casa E a mãe Não está empoderada Para falar Não filho Pode ir para a escola A mãe Não quer deixar A criança Ir para a escola Então a criança Está com a sensação De insegurança Os pais Estão com a sensação De insegurança Os professores Ficam até Na torcida Para que algumas crianças Nem vá para a escola Naquele dia Ou naquela data Porque eles estão Inseguros Então essa sensação De insegurança Tem sido Potencializada Por meio Da internet Sim Porque se organiza Em grupos Que inclusive Eu estava dando Uma olhadinha Nos números Muito do que aconteceu Nos últimos eventos De massacre De tentativa De ameaça Algumas escolas Em específico Se deu Em organizações De grupos Grupos Online Conversando Organizando Esquematizando Online Então a gente Precisa Jogar por terra Primeiramente Uma informação Para ser Passada Para frente Para ser compartilhada Tem que esticar A origem dela A informação Não é porque Está postada Na internet Que é verdade E a gente Meio que Começa a ver As pessoas Compartilhando Algumas mensagens Sem enxergar Se isso é isso mesmo Porque existem Tantas formas De falsificar Uma informação E a internet Potencializa muito Isso com todos Os recursos De aplicativos De mudar a voz De trocar cena De colocar objetos Nas cenas E aí a gente Que é a maior parte Dos que Navegam na internet Não dominam Essas tecnologias Então não é verdade Não é verdade A gente tem que questionar O que vocês acham Dessa questão Meus amigos Conta mais Dessa demanda Que os professores Têm feito a você Como é que você Tem respondido A isso Acho interessante Trazer esse Bem Eu quero então Só dividir Esse comentário Com a Paula Porque ela Está do outro lado Da demanda Que é O pai e a mãe Né O pai e a mãe Muitas vezes Vai à escola E expressa O seu sofrimento A sua angústia Aos professores Aos diretores A equipe pedagógica Esse professor Essa pessoa Que está com a gente ali Na hora de acolher Esse pai e essa mãe Qual o recurso Que ela tem Para dizer Não, está tudo bem Está tudo bem Ela também está Com uma sensação De insegurança Muito grande Então a gente Está experimentando Um fenômeno O fenômeno Cortante E levam para a escola Na mochila Porque eles vão se defender Ele vê todo mundo À sua volta Usando objetos Cortantes Para se defender Ele não vai nem Questionar Se deve ou não Em última instância No maior perigo Eu pego um objeto Com outra bolsa Eu quero me defender Então Quando os professores Olham para essa situação Sem recursos Recursos internos Recursos internos Porque o que a gente Está experimentando hoje É um apagar Do incêndio Polícia na escola Por causa Dos massacres E não antes disso Fazendo Uma polícia cidadã Uma polícia conciliadora Pacificadora Com uma segurança De palestra De orientação De educação Para a saúde mental Das crianças E dos adolescentes E dos professores E dos pais O que a gente vive agora São medidas paliativas Medidas emergentes De urgência Que não Vai nem atrás Onde começa Esse sofrimento Onde começa Esse problema Então a gente Pode falar De boa noite A gente pode falar De cargos De professores Com duplo Triplo jornal Extremamente Estressados A gente pode falar De uma De uma agenda Pedagógica Da escola Desumana Porque Eu fiquei Cinco anos Trabalhando Na rede pública Como psicóloga E todos Os preenchimentos E todos Os relatórios Tudo que existe Por trás Depois Daquelas Quatro horas De exercício Do docente É Uma coisa Desumana Não estou falando Que não pode ser assim Eu estou falando Que quando você está Junto com eles Você fala Meu Deus do céu E acostuma-se Então O professorado O Thiago Está aí Também Que é professor Que lida Também Com essa Com essa Questão Mais Burocrática Que é Nos bastidores E como isso Eu tenho Divergência De posicionamento Sobre o que vale O que não vale O que é importante O que não é importante O que deveria ser feito O que não deveria ser feito E muitas vezes Na maior parte Das vezes As crianças Os adolescentes Não têm acolhido O seu ponto de vista Eles não são validados Nas suas questões O que pode culminar Em ações Como a que a gente está Experimentando agora E aí Todo mundo fica estar recido Né E eu estava Também em uma outra Entrevista Que o entrevistador Me perguntou assim O que leva Um adolescente A pensar E a maquinar E a arquitetar Um massacre Isolando Esse ser De tudo Que está No seu entorno Né Esse adolescente Ele está Num entorno Que já vem Solapando A sua existência Enquanto ser E ele Precisa ser acolhido Antes Que ele está Em sofrimento E não ser penalizado Por essa ação Uma frase minha Que eu tenho Rebatido sempre Colocado sempre É que a criança Ela é criança Se ela estiver Com uma arma na mão Se ela estiver Com uma faca na mão Se ela estiver Com um brinquedo na mão Ela é Uma criança Nossa Está de boa E aí Paulinha? O que eu posso dizer Nessa situação Falando um pouco Do meu lugar de mãe E na realidade Que eu me encontro Hoje Na situação Que eu me encontro Hoje Enquanto Mãe Numa escola A gente se deparou Numa escola Que não tinha Por exemplo Psicólogo Eles não têm E Depois Depois Desse Massacre Grande Em Blumenau Então houve Esse pedido Olha A gente Precisa Que se tenha Um psicólogo Para estar ali Trabalhando De forma assertiva Com esses alunos Porque são alunos São crianças Que entram Crianças Com três anos E seguem Até O ensino médio Não Então eles ficam Na escola Até esse momento E aí Não tem Esse acompanhamento Né Não tem Esse acompanhamento Com a família Não tem como Prevenir Esse Agravamento E agora Os pais Estão se Estão todos Seguros Né Tem pais Assim Que Estavam ensinando As crianças Como se proteger Se caso Alguém Entra correndo Na escola Como que vai fazer Para Sair correndo Se alguém Começar a gritar E aí Foi que eu falei Com meu marido Né E aí O que nós vamos fazer Com as nossas filhas A gente vai ensinar Elas essas coisas E se deparou Com uma situação Acho melhor A gente não ensinar A gente aqui Vocês estão vendo Né Desde o início Ele falou Eu acho melhor Já estou aqui Querendo Acho melhor A gente não ensinar Porque senão Elas vão ficar Sempre ali Naquela ideia De que Vai chegar Alguém Tem alguém Chegando Alguém Mas A gente Está nessa Insegurança Porque essas Fake news Estão chegando A todo momento Né Então A gente tem Tentado Com a escola A gente tem Tentado Estar sempre Presente É Só que Sentimos Seguros Eu Particularmente Estou Ansiosíssima Para que passe Logo o dia 20 Mas Não acreditando Que o dia 20 Vai acontecer Alguma coisa É que eu quero Que passe o dia 20 Para mostrar Para as pessoas Que Tudo Algo Que a internet Fez O que a internet Está criando Olha que Co... Agora Um no Rio Grande do Sul Outro lá em São Paulo Outro lá em Minas Que legal É verdade Se não fosse a internet A gente nunca Teria se conhecido Eu acho Nunca É verdade É verdade Paula Deixa eu até fazer um comentário Eu quero agradecer A participação Da Gilda A Gilda A Gilda Está dando a ir Buscar a Deus Como estratégia Minha mãe Minha mãe Minha mãe sempre trabalhou Na escola Essa é minha mãe Minha mãe querida A Gilda também trabalha A Gilda trabalha na escola Ela é da equipe Ela é da equipe Aliás Pode deixar o comentário Todo mundo que está Fazendo parte com a gente Nesse momento Do lugar que você está Escutando essa live Estou escutando essa live Como mãe Como pai Nossa Estou participando dessa live Como alguém que trabalha na escola Ou você está escutando Participando dessa live Como um adolescente Como uma criança Então é importante A gente ver Como que está O sofrimento de cada um Como que está A expectativa Ou a angústia De cada um Para a gente poder Problematizar esse lugar Esse lugar Por exemplo O ambiente da escola Ela é um ambiente De causar A insegurança Ou nela está acontecendo A insegurança Porque isso que a Paula Fala É muito importante Esse menino Que está na escola Agora E se torna Uma ameaça Ele está na escola Desde os três anos de idade Desde os quatro anos de idade Então a escola Produz O que que a escola Está produzindo Enquanto Construtora Do saber Da reflexão Da empatia Do conhecer as emoções Aí ajuda Falando Que ela é pedagoga E aí Como é que está Como é que está Para você Minha linda A sensação De insegurança Da sua realidade Na sua cidade Comenta com a gente Que a gente vai ler Fala Tite Eu acho que tem uma coisa Que a gente Está experimentando Nos últimos anos Que tem sido Até uma imagem Que eu compartilhei Que a Rose gostou Que eu fui ver Um pouco isso Que teve um aumento Nos últimos anos De arma de fogo Por exemplo Apesar de ele Estar indo Com arma branca E teve Nessa história Nessa discussão Do aumento De grupos Misógenos E racistas Então essas ideias Elas estão circulando O que a gente Está chamando Da emergência Da extrema direita No mundo Ela tem se organizado Cada vez mais Não é Por acaso Eles têm Um projeto Político Organizado Com financiamento Não é só no Brasil Que isso acontece Está acontecendo No mundo inteiro Então pensar Que Isso apareceria Na escola Porque é Um espaço Do conflito Um dos espaços De conflito Na sociedade Onde meio que parece Como se fosse Uma mini sociedade Nessas relações Mas Isso se junta A ideia de bullying Se junta As ideias De vários preconceitos Que as pessoas Experimentam No ambiente Escolar Que está Toda hora Conflitando É que Me parece Que nos últimos Anos A gente tem Experimentado Muito a Experiência Do ódio E da Discórdia E isso Tem sido Muito complicado E tem Combinado Agora Não começou De hoje É o lugar De que o outro Não pode existir Essa é a ideia Da misoginia O outro Enquanto o outro Não pode existir Se não for eu Gome Então o preconceito É um pouco Essa ideia Então Eu acho que a gente tem Muito focado Nesse lado O outro Não pode existir Então a gente Vai criando O lugar Da segregação Da eliminação Do outro E aí Nesse sentido Do conflito Que tem Do lado E como é que Em conflito A gente se defende No conflito A gente Quando tem uma arma Nos ameaçando A gente se protege Da arma Mas Quando tem Disputa De ideia E tem algumas ideias Que tem um debate Até onde vai O limite Da Da tolerância Será que a tolerância Absoluta Ela permite A conversa Como é que É um paradoxo O paradoxo Da tolerância Como é que A gente vai Trabalhar isso Para poder reverter Um pouco Um pouco Que a Júlia está falando Que é A mãe da Paula Muito amor Com nossas crianças E com os familiares O quanto que Efetivamente A gente consegue Construir Um debate Um ambiente De disputa De ideias Onde pode Existir Alguma coisa Do lugar De suportar O outro Quando ele Fala diferente Do que eu falo Pensa diferente Do que eu penso E se posiciona E não se convence Com o que eu falo Isso Esse hoje é um lugar No proposto Ou pegar O ponto mais Trajozinho E que não ficou Que dá uma pega E fazer crítica Ou então Xingar mesmo A pessoa Que é algo Muito assustador Para mim Ou ainda Falar dela Que é muito Da psicologia A gente fazer Você escuta Você escuta Eu falo Para a Paula Nossa Paula Hoje Eu passei Um aperto Menino O cachorro Me avançou Aí você Fala assim Isso Você não sabe O que Isso não é nada Perto do que Aconteceu Comigo Aperto Eu Não sei Como ativar Então Você vai Nos comentários E as pessoas Fazem muito Esse Esse lugar De se colocar Que talvez Combine um pouco Ou entenda um pouco Dessa coisa De intolerância Eu tolero Eu tolero Disfrutar Acolher o que você Está comentando Respeitar Seu ponto de vista Ou eu quero Te destruir Porque se eu quero Te destruir Com palavras Enquanto for Com palavras Na arte Ou na disputa Do esporte Eu ainda estou Gerando saúde mental Agora Quando eu vou Regredindo E eu pego Uma arma E eu quero Massacrar você Literalmente Porque você Me incomodou Então a sociedade Evolui A sociedade Deu passo Atrás E será que A pós-pandemia De alguma forma Está causando Isso Está fazendo Isso Vir agora Dessa forma Tão mais Desgovernadas Só Colocar Uma coisa Que você Falou Uma coisa Tão legal Não sei se Eu vou Pegar nessa ideia Mas eu Achei Muito Legal Assim Tem uma Coisa Que a gente Convive Com corpos Diferentes E os corpos Diferentes Eles têm Apresentado Mais para nós Então pessoas Trans Desde criança Têm se apresentado Para nós As meninas Negras E pretas Elas estão Usando o cabelo Marcado E com muito Orgulho Disso Então Tem uma Coisa E outras Experiências Mulheres E meninos Que querem De saia Tem uma Série Que gostam De meninas Mas aqui É de saia Não tem A questão É essa É a saia É porque ele Acha bonita A saia E aí eu acho Muito louco Você está Dizendo assim Olha Durante o futebol A gente pode Disputar E aí Me conectou Um negócio Assim Faltou esse espaço De mediação Quem trabalha Com criança Como você E a Paula Como mãe O espaço Do jogo É um espaço De mediação É um espaço De elaboração Daquilo que acontece Mas é O jogo De desenvolver A primeira Quem sabe Quem brinca Com criança Sabe que tem Regra O jogo A regra Pode ser Brigar pela regra Pode aceitar a regra Muita coisa Acontece No jogo Maravilhoso Questionar Mas por que Que a criança Vai trazer isso Para a gente Na abordagem Lúdica Do meu trabalho A gente cria Regras Daquele momento Com a criança Até porque Os jogos Que eu trabalho Não são jogos Prontos Sistematizados A gente inventa O jogo Com os objetos Com os elementos Que tem no presencial Quando não tem no presencial Eu estou no online Ele pega o que tem Na casa dele Às vezes com o suporte De um adulto E eu trabalho Com as coisas Que eu tenho aqui E a gente Então constrói juntos E vai para o lugar Da imaginação O lugar da imaginação É o que a arte Ajuda a gente Para elaborar As frustrações Da vida Então tira a arte Da escola Tira o esporte Da escola Pode brigar comigo Quem está no comentário De discordar disso Mas em vista Da resposta De elaboração De conflitos Que arte E esporte Provovem A gente tem Muito pouco No ambiente escolar Muito pouco Muito pouco A criança quer isso O tempo todo Ela precisa Disso o tempo todo Se a gente Não der razão Para que ela elabore Dessa forma As formas Mais primitivas Vêm à tona E das formas Mais primitivas Que a gente Está falando É por exemplo O uso De um objeto Importante Que aí Eu imponho A você Eu quero ganhar Nem que você tenha Medo de mim Aí você vai Me respeitar É assim que as crianças Experimentam Porque elas Refletem o ambiente E está diferente Com os adultos Né meus amigos A Paula Pode contar Como é que é Esse negócio Antes da pós-pandemia Eu achei muito Interessante Parece que as pessoas Deixaram Não sabem mais Como viver Umas com as outras Não sei como é que a Paula Experimentou a pandemia Com as suas filhas Vocês ficaram muito juntos Como é que foi Abrir a pandemia A gente teve ainda Nós tivemos um agravante Maior Eu digo Né Porque Nós estamos longe Da nossa rede de apoio Né Que a nossa família A nossa família Pai Avós Tios Tias Né Então Aqui No Rio Grande do Sul É somente nós Né Então a gente Ficou completamente Mesmo isolados Então a gente Não frequentava A casa de amigos A gente não frequentava A casa de ninguém Né Então era só Nós quatro Mesmo Né E a gente Mora num apartamento Então isso era Mais complicado Ainda E aí O O lúdico Né Sempre teve Muito presente Na nossa vida Né Como a A Rose falou E elas Elas buscam Isso Muito Né Ainda São crianças Que estão Nesse desenvolvimento A idade delas Né Estão nesse desenvolvimento E sim Se a gente Não procura Fazer isso Agora Elas vão Refletir Agora Isso Porque É É muito Engraçado Que elas Elas Do nada Elas falam Repetem Aquilo que a gente Faz Repetem Aquilo que elas Vêm Né Então assim É É muito É muito Na hora E Aquele adolescente Que talvez Não viu aquilo Dentro de casa Mas Tem aquilo Na sociedade Que ele vive No contexto Que ele vive Ou viu aquilo No Tiktok Que tem muito Agora Agora Ele achou legal Ele vai fazer Né Então Se ela Viu Ou em casa Ou na escola Que Gritou Teve um resultado Ela vai gritar Com a coleguinha Também Né Então Se ela Ameaçou Teve um resultado Mamãe Ó Às vezes Até a gente Como mãe Faz isso Ó Traz isso aqui Senão você não vai ganhar Tal coisa A gente faz isso Né Então Às vezes Ela vai utilizar Isso na escola E esse comportamento Ele vai sendo Modelado E vai sendo Modelado O Tiktok Sim A aprovação Dos coleguinhas Potencializa A ação Que antes Ela era uma ação Mais tímida Sim Eu não atendo Muito Voltando um pouquinho Na questão Da pandemia Né Então Eu posso dizer Assim Quando a gente Saiu de casa Né Voltou pra escola A escola Era o lugar De integração Né Pra elas Era o lugar De convívio Era o lugar De brincar Né De blumenau E E junto Vieram Essas fake news Que aí Se tornou Um lugar De insegurança Né Mas A pandemia Trouxe Muita coisa Né Rose Tiago Acho que Vocês A gente já discutiu Algumas coisas Relacionadas a isso Né Trouxe Com a sociedade A sociedade A sociedade Veio doente Revelou Né A pandemia Revelou Ela tirou Ela descobriu Ela tirou O pano Das questões Que A gente Estava falando Né Falei assim Essa semana Num grupo Que eu tava Sobre Ficou-se dizendo O seguinte E quando voltar Quando voltar E quando chegar Vai ser o novo Normal O novo Normal O novo Normal Só que Voltou Pra convivência Que não houve Nenhum Preparo Claro No ambiente Escolar As crianças Quando voltaram Pra escola Sem controle De sphincter Porque em casa Ela podia fazer xixi Ia ao banheiro A hora que ela quisesse A escola tem um regime De funcionamento Não foi feita Uma adaptação Para voltar Ao presencial A coisa Da rotina De ficar Dentro da sala de aula De ficar quietinho De atender Ao comando De um professor É muito diferente De dois anos Estudando em casa Deitado no sofá Comendo xixi Vendo televisão Junto Mexendo no celular Junto Com o dever Então A preparação Desse novo normal Que não aconteceu Hoje o novo normal Que a gente está vivendo É o novo normal Surpreendente Assustador Mas é o novo normal Vamos fazer o que Com ele agora Vamos pegar uma criança Um adolescente E eleger ele Como Como é que está O nome Como Judas E vamos colocar nele Está errado gente Não é por aí não Esse trem começou antes Eu quero Quero comentar para vocês Que me permitem Uma experiência De como que processa O pensamento Da criança Uma criança De dez anos Em um dos meus Atendimentos Uma situação Real e eu não vou colocar Os detalhes Percebendo O pensamento Da criança É Eu vou levar Uma faca Da cozinha Da minha mãe Na mochila Falei Meu amor Faca Pode machucar Já pensou Se você É no manuseio Ali E se machuca Não é perigoso Ele falou assim Não tio Eu vou ficar Atrás da porta Da sala de aula Ele quer proteger A professora Vou ficar atrás Da porta Da sala de aula Se o menino Entrar A gente Na sala de aula É muito mais quantidade A gente levanta Todo mundo E passa em cima dele Eu então Trouxe Esse garotinho Pro que que é a realidade Diferente do que que é No filme No desenho animado E no jogo Né Falei Coelho amor Quando tá acontecendo De verdade com a gente A perninha da gente treme A barriguinha da gente dói A gente pode fazer O cocô na calça O xixi na calça A boquinha da gente cega As vistas da gente Os olhinhos embaçam A gente não tem resposta Porque tá acontecendo De verdade É diferente Do que a gente Tá vendo no filme No desenho Ou fazendo no joguinho Entendeu amor Por isso que não dá Pra levar E você se proteger Tem gente grande Que vai tomar Providência Sobre isso Então Você percebe Como quando você Conversa com a criança Ela está com a pata na mão Com o revólver na mão Com o brinquedo na mão Ela pensa e processa Como criança E às vezes O que eu percebo Tiago É que as pessoas Estão nivelando Com criança Na mesma Na mesma maturidade Estão Duelando 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 Tá bom E assim O que eu acho Assim um pouco É que às vezes A gente tem Experimentado Ou soluções De Não conversar Então É muito de Ou encarcerar No sujeito Então é aquela criança Que tem doença Ou um problema Eu mando pro psicólogo Ou prendo Ou eu ponho As soluções Mais coletivas Então eu vou Por polícia E eu vou chamar Polícia Eu vou criminalizar Esse caso Me parece Que é importante Tomar algumas medidas De segurança Mas eu estou Me sentindo Pouca falta De um debate Que há algum tempo Já acontece Tem uma crítica Que se faz Ao funcionamento Da escola Já há algum tempo Que é de um debate Mais coletivo Porque se hoje Nós vivemos Um momento De insegurança Coletivamente Vai se expressar Na escola Mas a escola Também é capaz De Produzir amor Vamos dizer assim Produzir Sociabilidade Produzir disputa Tem o O Davi Capistrano Dizia Sobre o SUS Ele dizia Que ele não esperava Que o SUS Fosse consensual A gente nunca saiu De um lugar Ele dizia Que sempre é o lugar Da disputa Que é o mais interessante A gente só avançou No mundo da história Quando houve disputa Quando houve Ideias que conflitassem Uma entre as outras Mas veja Conflito de ideias Tem uma regra Do jogo Você para com isso Você vai Você pode Discordar de alguém E frequentar A festa de aniversário Do filho dela Não tem problema Isso também tem a ver Com maturidade Me parece um pouco Eu estava um pouco Pensando nisso O quanto que A gente Na pandemia Perdeu Involuiu um pouco Nesse processo A gente ficou muito Centrado na nossa experiência E não é De uma experiência Concreta Com as pessoas Então veja Tem um menino Pequeno De sete anos Que vai de saia Para a escola Esse menino Pode ter usado Saia durante O tempo inteiro Da pandemia Porque a mãe Deixou É confortável Ok Ele não saia Na rua também Então ele quis ir A mãe topou Tudo bem E aí Essa pessoa Em 3D Teve Uma 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 experiência Que agora Eu estou querendo Me reencontrar Com as pessoas Em 3D E aí tem O Fábio Abinagir Enfim Eu Eu só o conheci Pela internet Eu marquei De conhecê-lo A gente passeou Conheceu E ele é mais baixinho Ele tem umas Sabe umas coisas assim A experiência De alguém Em 3D É outra História Não é essa coisa Tem um limite Que a gente vira A gente fica Com uma experiência Em 2D Do outro Você não sabe Se eu é gordo Se é magro Se é alto Se é baixo Porque a gente Regula Na nossa altura E aí É muito complexo Isso Acho que tem Uma experiência De a gente Virar Se Ressocializar Mas Virar a sociedade De novo E eu acho Que é um conflito A escola tem Essa potência De ser O lugar Da insegurança Mas tem O lugar Da segurança E aí Me parece Que teve Uma Teve Uma 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 Iniciativa Que a Ani Postou Que é A ideia De No dia 20 As pessoas Levarem Flor Chocolate Umas Para as Outras Produzir Afeto Não Seguindo Essa experiência Do bem Mas Produzir Afeto Isso Não é Deixar Que esse Medo Esvazia A escola Esvazia A escola De sentido Que passe Só Seu medo Mas Que a gente Possa Produzir De fato Afeto Produzir Sentido Olhar Para essa Pessoa 3D Dar chocolate Deixar Um pouquinho Mais gordinha Tirar A pessoa Da dieta E aí Você vai Ter que Negociar Se tira A pessoa Da dieta Ou não Você ficou Ofendido Ou não Fica Tá tudo Bem Se ela Negar Tá tudo Bem Então É um pouco Essa É esse tipo De relação Que precisa Reconstruir Eu achei O máximo Essa ideia Isso é muito Do ser humano O ser humano É esse Ser capaz De atos Tão Singelos Divinos Sagrados Ao mesmo Tempo Que o mesmo Ser humano É capaz Dos atos Assim Mais Que palavra Aterrorizantes Desumanos É esse ser humano É esse lugar Que é tão surpreendente Tão assustador Então a escola Precisa Abrir o coração A escola Assim A equipe Da escola Os adultos Que compõem A escola Que frequentam A escola Precisa Abrir o coração Entrar em contato Com o que existe Das crianças No ambiente Da escola Porque quando Uma criança Tá zangada Ela pode dizer Assim Eu quero Matar você Nesse momento É só Fala Da criança Tá Então os meninos Eles podem Na hora do recreio Até mesmo Num grupo De whatsapp Trocar Frases Do tipo Vamos fazer também Vamos mostrar Que a gente está aqui Como os adultos Vão acolher Nossas frases Gente É que vai Disseminar Diluir Ou potencializar Esse ambiente Que está aparecendo Uma sensação De terror Que está No ar É nossa responsabilidade A gente vai acolher Então o adulto Ele regula A criança Você professor Você pai Mãe Adulto Que está próximo Começa A acessar O que a criança Está experimentando Com a sua Tranquilidade De adulto Não é Tranquilidade De psicólogo Não Porque um dia Adulto Você foi Criança Então você percebe Assim Ah eu já senti Isso O Zezinho Maria Eu já senti Sim Uma vez Eu queria matar Mãe Aí a criança Fica assim Ok Isso é coisa De ser humano E aí Ela olha Para você E fala Tá Se essa pessoa Está podendo Me contar Isso Eu posso Contar para ela O que estou sentindo O que está acontecendo Dentro de mim Ai Jesus A gente podia Chegar nesses adultos Também E convidá-los Para a gente Acolher eles Porque é muito Isso também E quando Um adulto Professor Ou policial Toma atitudes Assim tão extremas De criminalizar Uma ação Dessa Muito possivelmente A parte interna Dele Que é criança Está desesperada Talvez nunca Tenha sido acolhido Por isso Que a gente se respeite Tanto Quando a gente vê Uma criança Que o pai A mãe Está mimando Quanto de nós Absorço Para a criança Se a gente Voltar Para essa pessoa Que está tão zangada E falar Quem aí dentro Está gritando Quem aí dentro Está se sentindo Injustiçado Porque não foi Apolhido assim Então é Essa é a manifestação Do dia 20 É a manifestação Do amor Do dizer assim Olha Eu também sinto medo Também estou assustada Mas tem Todas as respostas Quando a gente se junta Não é só a resposta Da desgraça Da tragédia Do massacre É muito isso Eu achei bonita Essa história De acolher o medo A Paula está contando Do medo Eles estão com medo Mas estão apostando No jeito deles Não precisa Trazer a ideia De uma Defesa da violência Acho que tem que Tomar cuidado A gente não precisa Ser ingênuo Mas a gente pode A gente pode De fato Produzir Lugar de diálogo Lugar Da expressão Acho que E acho que Trabalhar com criança Adolescente É um lugar Muito legal Porque tem A gente pode usar De várias experiências E lugares E possibilidades De construção De Desse lugar Da Da conversa Mas parece que tem Que tem que ser Intencional E de fato Atravessar Esse medo E Ainda que sentindo ele Sem que ele Nos paralise Tem sido um desafio Porque ninguém Quer ver o filho Morto Ninguém Ninguém Quer enterrar Ninguém Então é uma Proteção Como é que você vai Ao mesmo tempo Proteger Mas possibilitar Esse lugar Como é que transforma O dia 20 No dia Do amor No dia De uma reconciliação Eu estou lembrando aqui De uma frase Do livro Do Pequeno Príncipe Do momento Que ele vai contar Sobre Cuidar da rosa E lidar com a rosa E eu não vou lembrar Agora dessa frase Mas todo mundo conhece Bastante mesmo Que é quanto Ele vai cuidar da rosa E ele se machuca Com os espinhos E aí ele fala Que tem que suportar Alguns espinhos Para estar ali Lidando com a rosa Ai meu Deus Eu quero a frase Diretinho Vamos ver aqui O que a gente Está propondo Com isso Né Que Para se Dessegurar Pode falar Tiago Não sei Eu fiquei Em dúvida com a Paula Como é que Enquanto você procura Do Pequeno Príncipe Como é que Ressoa para ti Essa ideia Paula Você Tendo que lidar Com essa escola Que está insegura Com as escolhas Que você fez E talvez Sendo uma pessoa Que vai articular Essa possibilidade De conversa Como é que Ressoa para ti Isso assim Então A gente Nós questionamos A escola Em relação A segurança Né Por conta disso Mas Essa questão A gente decidiu Não ficar preso Nas fake news Porque a gente Viu que tinha Muito Muito mais Mentira Vamos dizer assim Né Estava muito mais Disseminando Porque a gente Foi atrás Para saber Né Se era Verdade Mesmo Porque se a gente Se entregasse ao medo Se a gente Ficasse preso Só naquelas conversas Do whatsapp Entendeu A gente ia ficar Meio que Dominado pelo medo Né Aquilo que você falou Ia ser algo Que ia nos paralisar Então a gente Foi A gente Foi atrás Para saber Né A gente também Percebeu Que a escola Tinha minimamente Assim Medidas De segurança Ali Vamos dizer assim Instalações Né Estruturas físicas Que pudessem Nos trazer Segurança Então Eu resolvi Nós resolvemos Também Não criar Esse pânico Nelas Para elas Não viverem Com esse medo Instalado Porque senão É O medo Ia De uma forma Paralisar Isso é muito ruim A gente ia Estar criando Nelas Um medo Que talvez Nem pudesse Acontecer Algo É Então A gente Olhou o contexto Né Tiago A gente Viu o contexto Que nós Estávamos Inseridos É legal Isso Pensar Isso Né Eu acho Que é um desafio De fato Né Eu acho Que Eu estou Sentindo Que tem Faltado De fato Rede de apoio A gente Não tem Construído Me parece Que a pandemia Desmontou A rede de apoio A gente está Tendo que Construí-las De novo É A rede de apoio Atualmente Ela Eu percebo Que é assim Né Falando como Mãe agora Né Mesmo Mais ainda Né Eu vou defender O que é meu E o outro Né Sim Então É Tem Ficado Assim Isso é O ser humano A gente Não vai excluir Uma coisa E enaltecer Outra A gente vai Colocar isso Tudo no ser humano O ser humano É desse lugar Também Muito encurralado Muito pressionado Ele vai responder De forma mais reativa Então Não dá Para isolar Isso Não pode sentir Isso A gente sente Isso Se a gente Começar Nomear E dizer Eu sinto Isso Eu experimento Isso A gente Começa A promover Uma abertura Para que as outras Pessoas também Contem Eu também Sinto Isso Mas esse mesmo Ser humano É capaz De produzir Afetividade Lugar de Segurança Relação De respeito Acolhimento Empatia Então A gente Está Eu vou julgar Assim Não li nenhum Estudo a respeito Mas por causa Da pandemia O modo Como na pandemia O menino De seis anos Podia por exemplo Ficar andando Dentro de casa De camisola De saia Um ambiente Lá fora Num ambiente Que é a escola Esse é um exemplo Mas imagina todos os outros exemplos Toda a questão Existe um modelo Da escola Foucault escreveu Problematizou muito isso Nas obras dele Que traz uma repressão Que traz uma repressão Um modelo muito rígido Muito de não diálogo Aí a gente está vindo Desse lugar De dentro de casa Que por um lado Tinha toda a liberdade Por outro lado Se desaprendeu muito Com o convívio na escola E a gente E a gente Então experimenta Um impacto Sem adaptação Isso é uma questão Importante E esse como Que eu cuido do outro Como que eu trago o outro O que a gente Passa dentro de casa A gente vai muito Para esse lugar Eu defendo o meu Eu defendo o meu Talvez Alguns escritores Mais pessimistas Vão dizer Que a gente se obriga A conviver com o outro Como foi Freud Quando o Freud Proporou o meu Mas eu sou Que viver em sociedade Viver na civilização É uma troca Que eu faço Para ter iluminação Na rua Para ter coleta do lixo Para ter água tratada É uma troca Que eu faço Não é algo Que eu faço Ah, como eu gosto De viver em sociedade Não tem isso Pode ser que tenha Para algum de nós Mas não é natural Não A gente trabalha isso E isso Quando não é Trabalhado Dentro de dois anos De pandemia A gente vai ter Impactos também Né Posso até estar falando Uma besteira Mas é a minha percepção Bem, não encontrei O lance lá Do espinho Do pequeno príncipe Mas encontrei Uma frase aqui Sensacional Não sei pronunciar O nome da pessoa É uma loucura Odiar Todas as rosas Porque uma Me espetou Então A gente não pode Agora Gostou, Thiago? A gente não Vamos embora Né? Demonizar Agora Todas as crianças Estou escutando Besteira demais Por exemplo Está vendo? A gente sabia Que um dia Esse negócio De jogo eletrônico Ia Ia resultar Nesse trem Tudo Gente Não é Não é Nunca foi Não tem nenhum Estudo que vai trazer Essa correlação Por favor Deixe as nossas Crianças Expressar Coloca a regra Coloca o horário Mas elas Precisa se expressar Vai jogar com ela Então Vai jogar Ping pong Peteca Vai jogar Uno Né? Vai jogar Vai jogar mais o que? O que a gente joga? Paula O que a gente joga? As crianças em casa A gente joga Pega a vareta A gente joga O choco Né? Pega a vareta É isso aí Tem muita coisa bacana Pra gente Cantar música Ler livro As músicas Estão muito Tão legal É isso assim Agora É isso Não dá pra O jogo em si Não é ruim É você também Tá monitorando Não é largar A experiência Essa ideia De regular A ação Vai pensar Que as pessoas Têm que estar juntas Tempo de tela É Tem sido criticado Né? O quanto que as crianças Têm mais tempo de tela Quanto que Quando você vai dar Um celular Pra alguém Né? Vai dar com 15 16 anos Enquanto isso Ela usa o seu Você consegue monitorar Como é que você faz O manejo Desse acesso A isso? Né? Como é que Isso é uma questão Importante Né? Então Pensar um pouco Muito legal Assim De Traz desafios De fato Pra gente Porque isso tem impacto Na vida das pessoas Eu só tô preocupado Com o tempo Por conta De Já 9,10 É Já Passou muito rápido Tiago Maravilhoso Depois você Explica pra mim Por que Que chamar você De mentor Não é uma coisa Não é uma coisa Que você curte Não é que eu Não curto É que algo É um papel Que talvez Eu tô construindo Atualmente E consolidando ele Então a gente pode Exercer Nosso mentor Né? E como eu quero De fato Exercê-los Esse papel Tá mais consolidado Enfim Confortável Vamos dizer assim Mas eu Se eu e Paula Sente você assim Como mentor Tudo bem É O Pedro também Sente Enfim Sim É nossa referência Então Vamos dizer Né? O Rose É como referência Por isso que a gente Fala mentor Né? É Sempre uma referência Já vamos agradecer Todo mundo que participou Que ficou com a gente Aí A gente quer assim De alguma maneira Contribuir pra Pra acolher você Né? Você que tá com a gente Você que vai assistir depois Esses estados de angústia Eles podem ser Estados de criação Estados de De produtividade No sentido criativo Do ser humano Tá? A gente não precisa Estagnar nesse lugar E querer arrancar Essa sensação De dentro da gente O mais rápido possível Ela está aí Ela é parte De nós hoje E a gente pode Podemos aproveitá-la Pra construir juntos É o meu desejo Obrigada demais Deixar a Paula aí Fazer suas considerações Depois o Thiago Pra gente encerrar Agradeço Agradeço pelo convite Rose Agradeço todos Que estiveram presente Com a gente Me coloco à disposição Também Acho que a gente Se coloca à disposição Pra qualquer contribuição Pra qualquer dúvida Né? A gente tá aí À disposição Gratidão Por cada um Que esteve aqui Com a gente Tirou esse tempinho Né? Gratidão Por cada um de vocês Que estavam aqui Obrigada mesmo Viu? Fala Thiago Ah que bom Tô aqui Não Eu gostei demais Fiquei muito impactado Com a ideia Com a frase Da Rose Assim Que crianças São crianças Independente Do que elas estão carregando Né? Se é uma arma Se é um brinquedo Se é um caderno Né? É Eu fiquei pensando muito Que acho que A gente hoje Vive um estado de medo Mas a gente Precisa se regular Mas a regulação Vai passar por aceitar Que o medo tá aí O medo É nosso companheiro Nesse momento Não dá pra negar Que ele existe Não dá pra fugir dele Ele tá na nossa sala Dentro da gente Ele tá na escola Mas ele não é A única coisa Que tá por aí Então a gente pode Produzir outras coisas Isso E cada um Pensando no teu papel Cada um pensando No que pode fazer É aceitar Acolher nosso medo Mas pensar Que adultos São adultos E crianças São crianças E que a gente Precisa Se apropriar Desse nosso lugar Enquanto Enquanto pessoas Que estão Que cuidam de gente Né? E tem gente Que talvez Precise de mais cuidado Então De fato Problematizar Essa sociedade Que foi Que tem sido Construída há algum Dos tempos E a gente Precisa fazer Um contraponto Necessário Pra isso É isso aí Conversas difíceis Conversas difíceis Tem que vir Pra que a gente Não tenha uma vida Difícil Né? É É importante A Júlia Tá mandando aí Falando pra gente Foi um momento Maravilhoso Agora vi que Entrou O Luiz Cláudio Que foi Meu coordenador Na formação Na Família E pedir desculpa Pro Pedro Que eu acho Que o Pedro Que entrou Não é o Pedro Que eu conheço Da Argentina Eu acho Minha cara Né gente Um beijo grande Vai ficar gravado Abraço pra todos Tchau Tchau